Vamos de sofrência ao vivo com Leandro Ávila, agora pra vocês, então já deixe seu like e compartilhe! Coladinho, coladinho! Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, tomou a casa o cargo Fazendo a de gado e o supermercado Agora eu sei, amor de rapariga custa mais barato Esse é o hit do Momento, menino! Me dei mal, confiei na mulher e não na gato ali Que sem saber em casa é que estava bandido E quem me dar amor mora lá no cabaré Pois é, mas veja só, a raparinha só te pede o necessário Tua mulher só usa vestida e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga A mulher te engana, a rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, tomou a casa o carro Fazendo a de gado e o supermercado Mas eu pensei que amor de rapariga é que custava caro A mulher me largou, tomou a casa o carro Fazendo a de gado e o supermercado Amor de rapariga é que custava caro Agora eu sei, né? Amor de rapariga custa mais barato Alô, Big Marti porrozão Esse é o compositor dessa canção, né? Vamo junto menino! Alô, Big Marti porrozão 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 Tua mulher só usa vestido e perfume caro E no final do mês fica com teu salário E agora que você já sabe Qual a diferença entre tua mulher e tua rapariga Tua mulher te engana, a rapariga é quem te ama Eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro Fazenda de gado e o supermercado Mas eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro Fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei, né? Amor de rapariga custa mais parado Mas eu pensei que amor de rapariga é quem custava caro A mulher me largou, tomou a casa e o carro Fazenda de gado e o supermercado Agora eu sei, amor de rapariga custa mais parado Que eu, amor de rapariga custa mais parado Mas eu hoor, 엄, marca da sua Eu nunca pensei que esse amor, meu amor Ficasse tão forte assim Da forma que começou, pensou Fiquei surpresa sim Mas foi o seu jeito Que tornou perfeito O momento certo pra gente se amar Rei do paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida você foi pousar O boleta azul Me fez voltar a sonhar O boleta azul Me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim meu sorriso O boleta azul Devolveu pra mim meu sorriso O boleta azul Vou carregar essa paixão de norte ao sul Vou carregar essa paixão de norte ao sul Devolveu pra mim meu sorriso O boleta azul 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 Vou carregar essa paixão de norte ao sul Vou carregar essa paixão de norte ao sul Vou carregar essa paixão de norte ao sul